Esse é o DJ Luiz do Grau Esse é o DJ mágico pro chuta só na noite Ai que vontade que tá Vou te botar meu piroco a roliza, tu vem com a buzeta e começa a sentar O DJ mágico pro chuta só na noite Tu vem com a buzeta e começa a sentar Eu trompei uma piranha que é famosa no Instagram Arrastei ela pro beco e tá quente de manhã Arrastei ela pro beco e tá quente de manhã Cheio de ódio no piru, ela com ódio na buzeta Arrastei ela pra casa, foi só picar na buzeta Arrastei ela pra casa, foi só picar na buzeta O DJ mágico, mano, é pra curar Esse é o DJ Luiz do Grau Esse é o DJ mágico pro chuta só na noite Canal Osc! Que eu, porra? Ous3! Bibica! Coe da zona norte